Marco Aurélio foi o imperador de Roma de 161 a 180 DC e é considerado o último dos cinco bons imperadores. Amplamente conhecido como um rei filósofo filantrópico, Marcos trabalhou para incorporar a filosofia do estoicismo por meio de ação cuidadosa, autocontrole e respeito ao longo de sua vida. Durante seu governo, ele encontrou tempo para construir uma série de escritos autobiográficos conhecidos como Meditações, e graças ao seu prolífico diário, temos uma boa ideia de como ele lidava diariamente com sua cota de pessoas difíceis e neste vídeo estaremos mergulhando em cinco maneiras pelas quais Marco Aurélio lidou com pessoas difíceis e como podemos usar essas lições para lidar com essas pessoas em nossas vidas modernas. 1. Defina bem suas expectativas Marco Aurélio diz ou quando você acordar de manhã, diga a si mesmo, vás pessoas com quem lido hoje serão intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, ciumentas e grosseiras. Sendo o estoicismo a filosofia prática, faz-nos ver as pessoas como elas são, em vez de vê-las como queremos que sejam. Disse que Marco Aurélio, apesar de ser um homem de grande temperança e disciplina, acertou suas expectativas ao praticar a técnica de visualização negativa como parte de sua rotina matinal. Todas as manhãs, ele se preparava mentalmente para as pessoas que poderia encontrar e estava pronto para lidar com qualquer pessoa, por mais difícil ou abrasiva que fosse. Pessoas difíceis estão por toda parte e a ideia por trás dessa prática de definir suas expectativas, visualizando como elas são, não é pensar mal de ninguém, mas estar preparado caso elas inevitavelmente cruzem seu caminho. Imagine que você está em seu escritório, trabalhando em suas tarefas habituais e que está tudo bem. De repente, seu chefe chega até você e começa a gritar com você na frente de seus colegas por um erro em seu relatório ou por algo que você pode ou não ter feito. Nesta situação você provavelmente se sentirá envergonhado, desmotivado e provavelmente um pouco irritado. Agora imagine exatamente o mesmo cenário, só que desta vez seu colega avisa que seu chefe está de mau humor. Agora que você já sabe sobre o humor do seu chefe, você verificará seu relatório antes de enviá-lo e, mesmo assim, se seu chefe gritar com você por algo que você pode ou não ter feito, você ainda ficará surpreso, mas não quase tanto porque você já sabia o que esperar. Suas expectativas influenciam profundamente suas emoções, e ao lembrar-se regularmente de que pessoas desagradáveis podem aparecer a qualquer momento, isso não o assustará tanto e você será mais capaz de lidar com elas. Pessoas difíceis estarão lá e você as encontrará. Faz parte da vida. Então, espere que isso aconteça. 2. Deixe pra lá Marco Aurélio nos diz que a melhor vingança é ser diferente daquele que cometeu a injustiça aos séculos antes das princesas da Disney. Marco Aurélio já ensinava a seus seguidores que a melhor vingança é não exigir vingança alguma. Se a sua resposta à grosseria ou ao insulto for ofensiva e insultuosa, tudo o que você conseguiu foi descer ao nível deles e ajudar a justificar seu comportamento desagradável. Portanto, ele nos aconselha a assumir um patamar mais elevado em nossa resposta e abordar a situação com virtude e lógica. Independentemente do nosso planejamento e ensaios perfeitos, os planos ainda podem, e muitas vezes dão, dar errado. Raramente conseguimos controlar o que acontece conosco ou ao nosso redor. Apesar de seus melhores esforços, você ainda pode não conseguir essa promoção, ainda pode encontrar trânsito no seu trajeto, seu vídeo pode não se tornar viral ou você pode ficar doente. Você realmente não pode controlar nenhuma dessas coisas. As pessoas não são diferentes, suas falas e ações também são eventos externos e incontroláveis. Seja no trabalho ou numa situação social, todos nós encontramos pessoas difíceis de vez em quando, e algumas vão cortar a sua linha, outras podem mentir e receber o crédito pelo seu trabalho ou humilhá-lo em público. Mesmo que não possamos controlar a maioria das coisas que eles dizem ou fazem, deixamos que eles e seus insultos nos afetem muito depois do incidente terminar, talvez por um dia inteiro, ou semana, ou mês, ou mesmo uma vida inteira e muitas vezes respondemos para isso com ressentimento, raiva ou até mesmo planejando vingança. No entanto, de acordo com os estoicos, a vingança é uma perda de tempo e, no final das contas, fará mais mal do que bem. Eles nos aconselhariam a não levar as coisas muito para o lado pessoal. Se alguém te maltrata é porque, naquele momento, não sabe de nada. Suas ações devem ser intencionais ou não intencionais. Se eles não são intencionais, não faz sentido desperdiçar nosso tempo e energia com sua negligência. E eles são intencionais, então há algo errado com seu caráter e você não pode controlar como as outras pessoas se comportam. Tudo que você pode controlar é como você responde ao comportamento deles. Então, da próxima vez que você sentir grosseria ou se alguém te chamar por um nome, ou falar com você em um tom que você acha ofensivo, pergunte-se como você realmente foi prejudicado por isso. Por exemplo, se alguém zomba de você e te chama de feio, pergunte-se, da opinião de alguém assim realmente importa? Quais seriam exatamente as possíveis consequências para você se eles continuassem chamando você de feio? As únicas consequências possíveis estão em sua própria cabeça e, se estiverem apenas em sua mente, você poderá controlá-las, e se puder controlá-las, elas não poderão lhe causar nenhum dano. Aurelio nos ensina a resistir ao impulso de responder com ressentimento e, em vez disso, aprender a deixá-lo ir. 3. Lembre-se de nossa humanidade comum Um nas palavras de Marco Aurélio nascemos para trabalhar juntos como pés, mãos e olhos, como as duas fileiras de dentes, superiores e inferiores. Obstruir um ao outro não é natural. Sentir raiva de alguém, virar-lhe as costas, e são obstáculos ou segundo Aurélio, todos partilhamos um vínculo comum na nossa existência humana. Todos nós lidamos com emoções difíceis, experiências devastadoras e fatores estressantes diários. Claro, todos nós vivemos uma vida e um estilo de vida diferentes, mas em alguns aspectos somos todos exatamente iguais. Nenhum de nós está imune a dor, doença, perda e morte. Nós, humanos, somos criaturas sociais inatas, com muitos mecanismos evolutivos incorporados que nos permitem e encorajam a trabalhar em conjunto e é por isso que devemos sempre tratar todos com bondade e compaixão, não importa quão difíceis sejam. Quando Marcos vivenciava uma pessoa sem vergonha ou difícil? Ele se perguntava, é possível um mundo sem vergonha? Não. Então não pergunte o impossível. Tem que haver pessoas sem vergonha no mundo. Este é um deles. Todos nós sabemos que conhecer pessoas problemáticas é inevitável em nossas vidas. No entanto, Marcos nos aconselharia a não ver as ações dessas pessoas difíceis e abrasivas como tendo como alvo direto você. Em vez disso, deveríamos atribuir o seu mau comportamento à ignorância. Eles se comportam mal porque não possuem o conhecimento que você possui. Quando alguém diz ou faz algo que é o errado ou aos seus olhos, o julgamento de estar o errado é baseado no conhecimento que você possui. Se uma pessoa não tiver as mesmas informações ou sabedoria que você, é improvável que chegue às mesmas conclusões sobre o que é certo e o que é errado. Por exemplo, se alguém está zombando do seu peso e continuamente o chama de gordo, pode ser porque ele não acha que envergonhar o corpo é uma coisa ruim e, em vez disso, sente que é apenas motivacional e que, na verdade, está apenas sendo útil. Você fica chateado porque acha que isso é cruel, e isso afeta a sua confiança e potencialmente piora as coisas, embora eles possam não ter ideia de como isso realmente afeta você. Mais importante ainda, como todo mundo, também podemos ser ignorantes. Pense nisso, com que frequência você age ou fala com o propósito de perturbar ou magoar outra pessoa? Quantas vezes você perseguiu ativamente a isca ou provocação de outra pessoa? Com isso em mente, você perceberá que não importa o quão irritante ou problemático alguém esteja sendo, essa geralmente não é a intenção dele. Portanto, ao interagir com familiares, amigos, colegas e estranhos, trate-os com gentileza. Lembre-se de nossa humanidade comum e de que você não sabe o que a outra pessoa está passando. E é por isso que você deve sempre se esforçar para estar presente e compassivo em suas interações sociais. Isso elevará seus relacionamentos e aprofundará sua apreciação pelos outros. Nas raras ocasiões em que a intenção é machucar você, você sempre pode optar por retornar ao conceito de controlar nossos próprios pensamentos e ações. Se você encontrar alguém mirando em seu espírito, você pode optar por deixar isso passar por você, aderindo à sua própria moral e valores. 4. Haja para citar Marco Aurélio ou não perca mais tempo discutindo o que um bom homem deveria ser. Seja um, segundo Aurélio, não é o que dizemos que define o nosso caráter, é o que fazemos. As pessoas são muito mais afetadas por suas ações do que por suas palavras. O que você faz fala tão alto que eles não conseguem ouvir o que você diz. Portanto, se quiser influenciar os outros, você deve mostrar-lhes, em vez de contar-lhes. Há uma tendência de todos nós encontrarmos e dissecarmos as falhas dos outros depois de algumas interações nada agradáveis. Quantas vezes nos ouvimos reclamar do colega de trabalho, do nosso cônjuge ou amigo e do nosso relacionamento tóxico com eles, mas na verdade não fazemos nada a respeito. Esperamos que a outra pessoa tome a iniciativa. Precisamos entender que os problemas que enfrentamos em nossos relacionamentos só vão piorar com a estagnação. Precisamos agir e resolver o problema imediatamente. Comece perguntando a si mesmo o que você está fazendo que pode estar irritando a outra pessoa. Pergunte se o seu ego está entrando em ação e fazendo com que você não tome nenhuma ação ou tenha qualquer confronto. Em vez de falar um do outro, vocês precisam conversar um com o outro. Se você deseja que você e os outros ao seu redor sejam melhores, não continue dizendo aos outros como agir. Em vez disso, cultive você mesmo as virtudes e expresse-as por meio de sua conduta. Ao fazer isso, você inspirará outras pessoas. Você inspirará aqueles ao seu redor a serem melhores também. E, no processo, você tornará a vida para você e para todos ao seu redor um pouco melhor. 5. Superar a inveja Marco Aurélio nos ensina ou se você inveja o que não tem, você nunca será livre e livre, independente, imperturbável. Por que você sempre terá inveja e ciúme, com medo de que as pessoas venham e tirem tudo de você? Segundo o estoicismo, existem quatro paixões que contribuem para nossa miséria, de angústia, medo, luxúria e deleite. A inveja e o ciúme são uma forma de angústia que nos consome e nos torna irracionais. A paixão cegante da inveja e querer algo que outra pessoa tem ou sentir-se rejeitado pelo sucesso de outra pessoa pode nos causar grande dor e angústia. De acordo com Marco Aurélio, encontramos felicidade dentro de nós mesmos e não em alcançar coisas que os outros alcançaram. Somente nós somos responsáveis pela realização de nossas vidas. Ao invejar o que os outros têm ou o quão bem-sucedidos eles são, estamos colocando nossa felicidade nas mãos dos outros, o que é equivocado e inútil. Desperdiçamos grande parte do nosso dia navegando pelas redes sociais, olhando as fotos selecionadas por nossos amigos e nos sentindo infelizes com o fato de que eles estão bem e com o quanto merecemos o tipo de vida que todo mundo parece estar vivendo. A inveja é um conjunto complexo de sentimentos que experimentamos em resposta a outra pessoa que tem sucesso, habilidades ou qualidades que desejamos. Quando a inveja é ativada em qualquer relacionamento, o relacionamento pode passar por tensões e conflitos significativos. De acordo com os estoicos, todas as bênçãos da sua vida foram emprestadas pela fortuna e todas elas deverão ser devolvidas mais cedo ou mais tarde. Portanto, embora algumas pessoas pareçam ter o sucesso, o relacionamento ou a fama que você deseja agora, elas podem perder tudo amanhã. Você não tem ideia dos planos que a fortuna tem reservado para eles. E quanto mais tem, mais correm o risco de perder. Dinheiro, fama e poder são impermanentes e estão fora do seu controle. Então, em vez de comparar a sua situação com a dos outros, compare-se com quem você era ontem. Dessa forma, você se esforçará continuamente para se tornar a pessoa que deseja ser e cultivará a verdadeira felicidade e realização. Se você gostou deste vídeo, não deixe de conferir nossa lista de reprodução completa de filosofias para sua vida e, para mais vídeos para ajudá-lo a encontrar sucesso e felicidade usando a sabedoria filosófica antiga, não se esqueça de se inscrever. Muito obrigado por assistir.